Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, agora esse é o canal Nerd Hack Se você que não vai ser de bem-vindo já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho Bora lá pra mais um vídeo, meu nome é William e bora reagir galera Galera, eu ia reagir dois raps hoje, tipo assim, hoje quando eu falo no sábado ou à noite Eu lançar ainda no sábado à noite, só que daí eu peguei no sono Mas, parece que tudo era pra eu reagir, porque à meia-noite e doze começou um baita de um latido aqui do lado Que você não sabe, do meu lado da minha casa é literalmente um canil Tipo assim, tem, tô falando sério, tem vinte e poucos cachorros aqui Vinte e poucos cachorros, tudo de caça É, pitbull, tem americano, tem boxer, o que vocês pensaram Esse cachorro de caça tem ali Daí, dois cachorros se encanfinharam ali Um conseguiu estourar o canil do fundo No da frente, os dois lá griteram a latidão E os dois se enrolou praticamente ali E eu tive que correr lá pra separar Tão escutando? Cala a boca! Daí eu tive que ir lá separar, daí eu tive que ir com o rodo Porque eu não sou bobo de entrar ali de noite sem desarmado Entrei com o rodo, consegui Põei pro viver do fundo, consegui Põe o portão, põe o negocinho pra travar ali de novo Então eu falei, me atrapalha no meu melhor sono Meia noite e trinta e dois, bora gravar o react que era pra ter gravado de noite E eu acabei cochilando na cama Então parece que já era pra gravar esse react E também, gravar, que foi pedido de onde de noite, galera Eu fiz o react do canal do Bazara Que lançou do rap do Ban, do Meliodas e do King Feet da Nat SC Uma cantora rap geek E a própria Nat comentou no meu vídeo Além de agradecer, como alguns fazem Ela ainda sugeriu um react Então mano, a primeira rapper geek A primeira garota da cena geek Primeira pessoa da cena geek A pedir um react no meu canal Tipo assim Mano Uou Então, não tem como reagir Como ela pediu pra reagir Ela pediu pra reagir É o rap do Tanjiro Kimetsu no Yaiba Do canal Hiruka Beats Hiruka Rap 17 Mano, já acompanha esse canal Já vi uns dois raps dele Mas não sei se eu trouxe algum Ou se eu ia trazer Porque o canal do cara tem 2.810 inscritos Mano, o canal do cara Mano, ele canta bem pra caramba Eu já vi um ou dois react do canal dele Então vai sendo uma surpresa E tipo Só 2.000 inscritos Que eu não conformo Que nem E daí eu fui ver O da Nat SC Tá com 4.350 Só mano A garota tem potencial Pra chegar a uns 100k Sossegadamente Então Mano Bora reagir Eu vou reagir ao rap do Tanjiro E aproveitando Vou fazer um 2 em 1 hoje O rap da Shinobu Do canal da Nat Que lançou ontem também No caso era pra ser hoje Então já tá lançando sábado Mas como eu dormi Depois o cachorro atrapalhou Depois eu voltei agora Deu ânimo pra gravar Pedi que separar uma briga de cachorro Isso me deu energia pra gravar agora Então vou tá gravando da Nat Só um corte Será Fatal Demon Slayer Nat SC Então bora lá né Bora lá Primeiro reagir ao rap do Tanjiro Depois da Shinobu É bom que dou esse personagem ó Pera aí Que meta Já tô no ponto Já tô no pique monstro Bora lá Rap do Tanjiro Do Rikaru Beats Mano galera Se inscreve nesses dois canais Eu vou tá deixando o link Na descrição aqui Do canal do Rikaru Beats E do canal da Nat SC Então Nat SC Tô gravando aí E bora lá 1, 2, 3 e Play O link dos vídeos Vai tá aqui na descrição Bora conferir E se inscreve no canal dos caras E no meu também Olha aí Olha aí Olha aí Olha o show militar Parecendo de tropa Instrumental Mano a qualidade A qualidade A qualidade disso Só traz mil e Mano Mas qualquer inscrito Era minha missão Ao longo do caminho Já tinha ventido tudo Já está anoitecendo Então é melhor ir pra casa Mas enquanto eu caminhava Um senhor me para E me fala Não vá agora Pois os homens farão Fagassa Acabou de amanhecer Tava voltando pra casa Ansioso pra poder ver Minha mãe E meus irmãos Eu queria os encontrar Mas sem algo de errado É melhor me apressar Não cheguei a tempo Minha foca Não foi morta Não se preocupa Nezuka Eu vou correr pra te salvar Nunca vou me perdoar Se te deixar morrer aqui E é por isso que todos os homens Vira o tom de choro na voz Olha isso mano É refiando Mano Ele melhorou Ou está de uma vez que eu escutei o canal dele Qual foi o rap que eu escutei no canal Mano Ele melhorou pra caramba Acho que eu já hei trazido pecados Mas era assim Perdão Eles fizeram Não Isso é fácil Pra quem tem Urokodaki Como professor Não mano Do pé nas costas Mano Mano 2.810 inscritos 2.810 inscritos Um dragão de fogo Emana da raza A situação fica complicada Por ruim a vez O que é capturada Não me importa Se é um luar inferior Mesmo perto da morte Eu vou sair como vencedor Obrigado Meu pai Eu pude entender É o fim pra você Mano A leita está insana A edição Dos AMV É próxima Mano Mano 2.810 inscritos Mas bora lá No canal da Nath Também 4.350 inscritos Mano Para o Trump Que ela faz Para a voz Que ela tem Mano Vocês viraram Cantar em inglês No rap do Bazar Ela cantou em inglês No rap do Bazar O Bazar Ela tem 111 inscritos Chamou ela Porque ela tem qualidade E cantou em inglês E mano Que voz Bora 126 rap da Shinobo Só um corte Será fatal Demon Slayer Nath SC Produção Rine Beats Ó Já tem 656 views Mano Não tem nem mil views Tipo assim Era para pegar mil views Direto E não Mas logo eles Vai crescer Esse ano É o ano deles Vai crescer É só eles acharem Os canais certos Que ajudam Que faz parceria Que nem o Bazar Ajudando ela E pá O Hiruka Não sei se faz participação Com outros canais Ele vai crescendo Vai crescendo sozinho E também vai Os outros canais Vão dando uma força É bom que a Senegu Aqui é tudo unida Bora lá Sem enrolação Play Foda É apesadão Bits Nossa Não imaginava Essa pegada Assim do começo Do rap da Shinoko Olha essa coisa Sei lá Um rockzão A voz da mina Tem muita voz de Tem voz de cantora De abertura De anime Sabe a voz feminina Combina com voz de personagem feminina A voz de personagem feminina A voz de personagem feminina É a suavidade da voz Olha a suavidade da voz Olha a mano Eu poderia cantar abertura de anime Que vai dar combina Pelas mãos de um amigo Mano O rockzão pesado Profundo Essa voz suave Doce Tá Enquanto Que vai dar combina No Ó O rockzão O rockzão É O rockzão O rockzão Pegaram o pedaço? Então inspira, mostrando o poder e conhecimento Referência ao rapper dos Hashira Então respira, mostrando o poder e conhecimento Uma referência de outro rapper dos Hashira A parte da Shinobu Peguei a referência Olha a qualidade, mano Piano Instrumental pesado atrás O canal interprete o meu sinal E ataque sem piedade Deve me sacrificar aqui no final Pra que esse monstro não vira mais a humanidade Spoilerzinho Do mangá de leve no final, né Até que eu dou um spoiler, olha Não, mas ele é uma coisa que eu já estava sabendo De boa Mas mano Não é porque eu não te decapete Você pode respirar Ou do... que iraco? Foi iraco? Nossa, o botão da Nath Eu vou pro canal lá Tanto da Nath como do Rikaro Rikaro Beats, mano Os dois canais... os dois... já repetindo O link dos dois canais vai estar aqui na descrição do vídeo Bora conferir o trampo dos... Tanto ele quanto a Mina, mano Manja muito nos seus canais, mano Tanto do Rikaro quanto a Nath, mano São canais de respeito Canais de qualidade Como vocês puderam ver agora Então dá uma forçada pra galera Eu sei que não é tanta gente que me acompanha aqui, né Poucos inscritos se comparam aos canais de react Mas eu tento trazer canais pequenos Porque pelo menos se... que nem Se 60 de vocês, 70 de vocês assistirem e se inscreverem lá Aí já ajuda os caras Já é uma quantidade que ajuda Porque daí essas pessoas vão atraindo mais público Vão atraindo uns amigos Que vai virando uma rede Que vai... que nem é sempre assim Você assiste uma coisa Você divulga pra... Alguns amigos Você compartilha Você acaba mostrando Daí esses amigos gostam Mostra pro outros amigos E vai evoluindo E só vai crescendo E vai ajudando os caras Então, um pouquinho de vocês que assistiram lá Por favor, dê uma... dê uma moral lá pros caras lá Acompanhe o canal lá Se vocês gostaram Porque... quem não vai gostar, mano? Porque olha aí Qualidade... Qualidade mesmo Quem não vai gostar do canal dos caras, mano? Você é louco Tá com a força lá, beleza? O react ficou longo demais Mas... Falou!